Grande parte dos casos de feminicídio no Brasil acontecem que o cara não aceita o término de um relacionamento Então nós, homens, o que a gente tem que fazer? Você faz merda, acaba o relacionamento, vai embora, acabou Não importa se você acha que mudou, se sua mãe acha que você mudou, seus amigos acham que você mudou Muitas vezes só a sua presença traz de volta toda a dor que você causou Você tem o direito de continuar a sua vida com outras pessoas Mas ninguém é obrigado a te aceitar de volta Afinal de contas... E que é obrigado a aceitar seu pedido de verdade? Nós estamos vendendo em dinheiros! Eu tenho medo de que estou fazendo coisa Eu não quero mentir a nossa falha Eu não quero fazer ninguém, para essa profissionalidade E que é obrigado a aceitar seu pedido de verdade? E que é obrigado a aceitar seu pedido de verdade? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL